Oi, João, tudo bem? Sou Letícia, ex-aluna de Fernanda. Ela me falou que eu estava com as dificuldades, assim, em querer aceitar um professor de apoio. Aí eu vim falar pra tu um pouquinho sobre minha experiência, assim, como professor de apoio. Logo no começo, tipo assim, eu não era muito fã da ideia de ter um professor de apoio. Eu achava que eu ia me sentir diferente, que eu ia... que ia ser ruim, não ruim pra mim, mas que eu ia me sentir diferente por só eu ter um professor de apoio na sala. Mas, pra mim, depois que ela chegou, além dela ser uma pessoa muito maravilhosa, que tu vai gostar de estar com ela, a presença dela é muito legal, ela me ajudou bastante, sabe? No começo, antes de ter professor de apoio, quando eu comecei, minhas notas eram baixas, não porque eu não me esforçava, mas também porque era muito mais difícil pra mim não ter notas mais altas sem professor. Quando ela chegou, ela melhorou 100% nessa questão comigo. Eu melhorei nas notas, comecei a tirar notas maiores, de 9 a 10. E ela me ajudou bastante a entender muito as minhas dificuldades. Eu tinha muita resistência, no meu caso, com as questões que eu tenho, no caso da minha visão. Eu tinha muita dificuldade e ela me ajudou muito a entender, a compreender. E, pra mim, é sério, ter um professor de apoio na sala mudou muito. Porque se tem alguém pra lhe apoiar, sabe? Alguém que tá ali quando você tiver alguma dificuldade, alguma questão, ele tá ali pra lhe ajudar. Então, pra mim, foi maravilhoso. E eu acho que pra você também vai ser. Se você der essa oportunidade de ter um professor de apoio pra entender como é que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.